Pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Riach. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios. O rede de relacionamentos se forma com pessoas que conhecemos todos os dias, em todo lugar e o tempo todo. Eu sou Tom Riach, um americano com muitos anos no Brasil, e eu sou conhecido como um rei do networking. Eu sou palestrante sobre o tema de networking e um ator do livro Seja Executivo e Não Executado. No podcast BBN Brasil, conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Hoje vamos falar com Kaique Hannes, ele é CEO do INORDECOM, o Instituto do Nordeste das Relações Experienciais de Consumo, e agora assessor de Relações Públicas da CETEC, que é secretária do Trabalho, Emprego e Qualificação do Governo de Pernambuco. Kaique, gentilmente, compartilhou seu tempo hoje de manhã, falando de Caruaru, em Pernambuco. Eu conheço Kaique como membro do IBCO, Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, onde eu ministrava um módulo no curso de desenvolvimento de consultores. Kaique é formado em Direito, ele atua como palestrante corporativo e consultor de experienciais e é criador do método Day-to-Day Experience. E também, como falei, é um consultor com formação pelo IBCO. Kaique, com isto seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, professor Tom. Estamos falando aqui nessa manhã de segunda-feira. Primeiro que é uma alegria muito grande conversar com o senhor, que foi o meu professor, é uma referência. Não é à toa que o senhor conquistou o título de rei. Então, ser rei é ser referência para muita gente. E o mais bacana é que a gente pode perceber que o senhor está totalmente conectado com esse novo mundo, com o que vem acontecendo. Então, falar de negócios contigo é sempre uma grande honra para mim e principalmente para os nossos ouvintes, que daqui a pouco vão ter a oportunidade de escutarem esse podcast em qualquer lugar do mundo, onde estiverem, para entender um pouquinho mais sobre Pernambuco, sobre Caruaru, sobre Recife. Professor, obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Eu quero, Kaique, usar você como exemplo para nossos ouvintes. Porque, como eu falei, que nós estivemos juntos em São Paulo, num curso do IBCO, acho que foi em 2015, talvez 2014. E eu quero explicar para o nosso pessoal que está ouvindo o que aconteceu ontem. Então, ontem da manhã eu recebi pelo LinkedIn um aviso que você tinha um emprego novo. Então, eu rapidamente cliquei, mandei um parabéns, em seguida você retornou, dizendo que valeu. Em seguida, e conjuntamente eu vi que esse novo emprego era no CETEC, né? Aí eu mandei para você o link do bbnbrasil.com, você ouviu, mandou um abraço, falou parabéns. E aí, às 5 horas da tarde, eu falei, eu gostaria de agendar uma entrevista no podcast para falar do cenário de empregos e suas dicas para os jovens, né? De como preparar para o mercado atual, tá? E em seguida, você falou, legal, mandei mais umas coisas para você. E hoje, menos que 24 horas depois daquele primeiro contato, nós estamos aqui gravando o podcast e falando. Então, isto é, se falou do mundo novo, o mundo é o mesmo mundo de sempre. Só que tem que se adequar e se investir para ela a todo momento, não é assim, Kaique? Perfeitamente, perfeitamente. Essa conexão, isso já nos traz, eu acho que, um dos primeiros temas da nossa conversa. Sim. É necessário que estejamos antenados com o que está acontecendo. Então, é natural que as pessoas estejam mais conectadas, mais aceleradas, e precisam estar extremamente atualizadas. Eu acredito que este seja o grande ponto de conexão entre o que acontece e as nossas vidas pessoais. Se você busca uma oportunidade, quando a gente fala de emprego, de empregabilidade, é extremamente importante que você conheça as ferramentas de conexão, como LinkedIn, por exemplo, que você tenha a oportunidade de ouvir os seus podcasts semanalmente, ou no momento que você tem a oportunidade, para poder entender mais o que está acontecendo. Então, o emprego hoje, ele tem uma participação extremamente diferente do que aconteceu há 3, 4, 5 anos atrás. As pessoas hoje, como o senhor mesmo aqui, em uma conversa informal, passou para mim, ninguém mais para hoje para ler apenas um currículo, para ver a caixa de e-mail, para saber se você está querendo uma oportunidade. Então, essa transição que acontece nos coloca também em uma posição de começar a perceber, de começar a olhar o mundo de uma forma diferente. Então, eu acredito que esse seja o nosso início da conversa. É, eu defendo justamente isso, que não é você que procura o emprego. Hoje, é o emprego que procura você. Sim, sim, sim. Com certeza. E se não te acha, não tem a conexão. É, assim, o que é importante deixar claro é o seguinte, você pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ter a melhor formação, o melhor currículo, pode ser o mais experiente que o planeta já desenvolveu, mas se as pessoas não souberem que você existe, é impossível que você possa gerar algum tipo de conexão. Não é verdade? É, agora você também falou antes do nosso converso que, recentemente, até você esteve em Portugal, querendo estreitar as relações com Portugal, no sentido de evidenciar mais a região do Recife, Pernambuco, até para pessoas na Europa, né? Essa atratividade parte de um trabalho múltiplo, né? Sim, com certeza. Portugal, ele tem uma coisa muito interessante, que é o facilitador do idioma, né? A gente consegue estar na Europa, conhecer tudo que está acontecendo de novo no mundo, no planeta, com o facilitador de você falar uma língua que você conhece. Não que não seja hoje uma necessidade você conhecer o inglês. Você é um americano e sabe disso, que o inglês é a língua que conecta o mundo. Então, hoje, falar inglês é, na verdade, uma necessidade para você se inserir com o que acontece, com falar de empreendedorismo, falar de tecnologia e não entender, pelo menos, as expressões do inglês é bem complicado. Então, a nossa ida para Portugal foi justamente isso, professor. Foi tentar abrir uma porta com algumas universidades, entre elas com a Universidade Católica de Lisboa, que hoje ela é uma referência mundial. Ela tem uma formação para executivos. E essa ida lá foi justamente para isso, para levar um grupo de executivos brasileiros, mais especificamente da região Agreste de Pernambuco, onde está concentrado Caruaru, Toritama, que hoje também é uma referência na exportação do jeans. Nós somos hoje um dos maiores exportadores de jeans do mundo. Então, exatamente. Então, o nosso objetivo é montar um curso de executivos lá em Portugal, levar para fazer visitas técnicas, entre elas, a empresas que estão instaladas na Espanha, entre eles o Grupo Zara, que é hoje a maior empresa da Espanha de confecção. Então, o objetivo é justamente isso, é tentar levar brasileiros para conhecerem a Europa e que eles possam entender quais são as ferramentas que o mundo está utilizando, qual método de inovação, de gestão, de mediação de conflitos, o que é uma gestão do tempo e conseguir conectar mais essas pessoas com o mundo. O objetivo, a partir dessa ida para Portugal, é estreitar outros laços com a Ásia, com a própria América, os Estados Unidos. Inicialmente, a gente começa a levá-los para Portugal, para que eles possam ter esse olhar mais internacional, possam conhecer mais sobre o mundo, tomar gosto pela forma como o mundo vem operando e crescendo cada vez mais, e depois ampliar os horizontes. É um bom modelo seguir, porque eu concordo com você, eu estive muitas vezes, aí no Nordeste, especificamente Recife, muita convivência, Caruaru, você falou que eu já estive lá, véu que tem, então Pernambuco é muito mais do que Recife, mas dentro de Recife, Petrolina e tudo aí no meio, existem muitas oportunidades. Mas o que eu vejo, não só do pernambulcano, o brasileiro, de uma forma geral, ele é local, ele começa a ser um negócio no seu local, ele progride, como você está dizendo, de jeans, ele se torna, possivelmente, o mar do mundo, mas nem sempre todo mundo sabe, nem todos os brasileiros sabem, muito menos as pessoas no mundo. Então, este link, esta formação de olhar o mundo, em qualquer língua, é importante. Sim, é uma necessidade, é uma necessidade. Hoje em dia, os negócios, eles começam familiares, depois tornam-se regionais, e hoje eles se tornam internacionais. Então, para que você possa fazer conexão com o que acontece lá fora, é preciso que você esteja extremamente antenado e conectado com tudo que está acontecendo. Mas, Kaique, hoje o que você fala para os jovens? Porque a gente sabe que tem muito jovem, no Brasil, especificamente em Pernambuco, em Recife, em todas as regiões, que estão iniciando, ou talvez tem uma formação escolar, talvez nem tanto. O que você fala e o que o seu novo posição dentro do CETEC, o que sugere para os jovens se posicionarem hoje? Oriando para 2025, não estou falando nem em 2019. Perfeito. Professor, primeiro, eu teria duas colocações específicas para fazer. Se a gente olhar com um olhar mais sistemático, com abertura mais de mundo, é necessário que o jovem esteja extremamente voltado para o conhecimento. É importantíssimo ter formação, construir um currículo bacana, mesmo que você não entregue pessoalmente esse currículo, mais que você coloque lá no LinkedIn, por exemplo. Mas é importantíssimo que você esteja qualificado. Buscar uma formação, entender qual o cenário que você pretende se estabelecer e buscar essas ferramentas de conexão. Caruaru, por exemplo, nós temos uma extensão de Recife, temos um armazém da criatividade, é um espaço público onde diversos jovens em formato de co-working podem buscar formação, entender mais sobre esse cenário da tecnologia, da informatização, do próprio empreendedorismo. Recife nem se fala, hoje é uma referência internacional sobre esses modelos de negócio. E o Estado de Pernambuco, o governo de Pernambuco, ele possibilita diversas oportunidades sem nenhum tipo de custo para o jovem. Então, estarem instalados nesses espaços é uma necessidade, se você busca construir um currículo mais rotado para o espaço da tecnologia, do empreendedorismo, dos negócios. Temos hoje diversas ferramentas no Estado de Pernambuco gratuitas, com empresas multinacionais que vêm para cá, instalam seus escritórios para oferecerem qualificação de altíssima qualidade, de altíssimo nível para os jovens pernambucanos. E, por que não, do Nordeste? Nós, hoje, somos a cidade mais bem localizada. Quer dizer, nós somos o Estado mais bem localizado da região Nordeste. e temos diversas oportunidades para quem busca construir algo nesse sentido. A outra observação, professor, é que é preciso olhar também a sua região. Se eu estar em São Paulo, em Campinas, é totalmente diferente o cenário, o mercado em Campinas, o mercado em São Paulo é totalmente diferente do mercado que eu encontro na nossa região. Sim. Por exemplo, se nós formos dividir o Estado em algumas regiões, é o Agreste. Qual é o potencial econômico maior do Agreste? É a confecção. Então, se você busca se instalar no Agreste, é preciso que você esteja aberto ao mercado de confecção. Se você vai mais para o sertão, onde a lei tem petrolina, serra talhada, qual é o potencial maior? É a exportação de uva, de manga, é a produção do vinho. Então, se você vem mais para a zona da mata, é o engenho, é a cana-de-açúcar, são os derivados da cana. Recife, uma coisa que vem crescendo muito são as cooperativas de reciclagem. Então, é preciso entender exatamente o cenário que você está instalado para que você possa se inserir nesse mercado. Por exemplo, se você tem uma qualificação para confecção, se você for para o Agreste, de Pernambuco, nas cidades como Centro Caruaru, Santa Cruz, do Capibaribe, que é uma cidade extremamente forte e rica nessa área de confecção, a própria Toritama, que eu já citei anteriormente, certamente você terá um espaço para trabalhar nessas áreas. Mas, evidentemente, que é necessário você entender o território que você está inserido. Isso vale para o Brasil. Se você está em São Paulo, você precisa entender o mercado, o que é que São Paulo realmente produz, dividindo isso por regiões. Se você está em Minas, a mesma coisa. Você pode estar nos Estados Unidos também. Então, essa dica vale para todos os jovens. E vale para tudo o que você falou de cada indústria em cada uma das regiões. Porque é um ponto que você falou do início, que o Pernambuco, especificamente o porto do Swap em Recife, é o ponto praticamente mais perto da Europa em termos de quando você fala de exportação, e o desenvolvimento da Petrolini e também da área de confecção, que você falou, é de ter a capacitação técnica. Mas, além das estações que são diferentes norte e sul, mais o tempo de trânsito de Recife para o meio, o coração da Europa, é o mais curto. Então, logisticamente, você coloca uva fresca na mesa do europeu mais rápido do que outras regiões no mundo. Geograficamente falando, nós somos hoje o estado mais bem localizado da região Nordeste e, por que não, do Brasil. Nós somos a porta de entrada, nós somos a melhor porta de entrada, como o senhor bem disse, para a Europa. Então, só uma observação, o Swap está inserido em Ipojuca. Ipojuca é a cidade que tem hoje como distritos, por exemplo, o Swap, Porto de Galinhas, Muro Alto, Maracaípe. É o nosso maior PIB. Hoje, o maior PIB de Pernambuco está em Ipojuca, seguido de Petrolina, Icaruaru e outras cidades, como Jaboatão, também, que é uma cidade extremamente... que tem um potencial econômico gigantesco, está colada com o litoral. Então, Pernambuco, hoje, ele é um berço de crescimento, de desenvolvimento. Se você busca empreender, se você busca trazer inovação, é um estado que está extremamente aberto para receber investimentos e também, por que não, dar oportunidades. Hoje, na Secretaria, professor, na Secretaria do Trabalho, emprego, o governo de Pernambuco, ele assina um pacto para oferecer mais de 100 mil empregos para o mercado. Então, é claro, para isso é necessário qualificar, preparar. A Secretaria do Trabalho, hoje, ela tem diversas agências, que são as agências de emprego. Temos também os expressos empreendedores. O expresso empreendedor é um mecanismo criado pelo governo do estado para você regularizar desde o MEI, se tornar um microempreendedor individual ou participar semanalmente de cursos de qualificação. São cursos extremamente ricos, todos gratuitos. Então, hoje, aquela velha expressão de que eu não consigo mais me qualificar, ela deixa de existir. O governo investe, investe muito, dá diversas oportunidades e todas sem nenhum custo. Qual é o grande segredo para você chegar lá? Isso vale para mim, vale para você e vale para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. É a ação, determinação. As nossas ações mostrarão os nossos resultados. Não existe segredo, não existe formas mágicas. O sucesso, ele é uma construção. Estive em São Paulo com o senhor há um bom tempo atrás fazendo uma formação de consultoria da qual votei extremamente rico, mas não parei. É necessário você construir sua escadinha, sua trajetória e buscar cada dia mais estar pronto e preparado. E é justamente isso que vai acontecer. Se você estiver antenado com o que está acontecendo no mundo, utilizando as ferramentas certas, se você estiver preparado, com certeza, a conexão vai acontecer. Então, não existe desculpa para você não conseguir se qualificar, porque o estado de Pernambuco, vou dar como referência, ele tem mais de 18 expressos empreendedores por todo o estado. Por todo o estado. Não se imaginar. Isso que eu ia perguntar. Então, não é só localizado na região de Recife, é no estado de Rio. De norte a sul. De norte a sul. Nós temos Recife como nossa secretaria vizinha aqui, a ciência e tecnologia, com os armazéns da criatividade, o polo de inovação de Pernambuco é muito forte. Armazéns de Criatividade, é isso? Armazéns de Criatividade, exatamente. É uma extensão do polo digital que está localizado em Recife. É um espaço belíssimo, professor, que está muito bem localizado na cidade de Caruaru, no polo comercial, no polo comercial, que é um centro de compras popular aqui da cidade. Ótimo. E praticamente todos os serviços oferecidos, praticamente todos os serviços oferecidos são gratuitos e os que são pagos é um custo tão irrisório, tão pequeno, que, assim, é só mesmo para você não dar tudo 100% grátis. Mas extremamente acessível a todas as pessoas. E os expressos empreendedores, esses aí nem se falam, todos com diversos cursos, cursos de qualidade, consultores do Sebrae, consultores do Senai, ministrando o curso, tudo lá, professor, tudo extremamente gratuito, com nível altíssimo, emissão de certificados. Então... Bom, Kaique, você está me dando vontade, e a sugestão que eu dou é que a pessoa tem que sair da cadeira e pôr um pé na frente do outro, né? Exatamente. Eu estou quase saindo de cadeira e indo lá para ver, porque, realmente, com tudo que você falou, é muita oportunidade para a pessoa não ir lá ver. É só ver. Exato. Exato. E, assim, o senhor já está, já é o nosso convidado, vai ser uma alegria ele mostrar Pernambuco, mostrar o poder econômico que... Nós vivemos um cenário de extremo desemprego no Brasil, são mais, sei lá, quase 13 milhões de desempregados, muitos estados... Não é catístico para dizer o mundo. Quando nós estivemos em São Paulo, a gente estava falando do mundo com 7 bilhões de pessoas. Nós estamos em 2019 e nós já estamos chegando perto de 8 bilhões de pessoas. Enquanto nós falamos aqui por 20 minutos, quantas pessoas nasceram, então, quantas correntes novos para esses empregos iniciaram a vida agora. Então, tem que ficar em movimento e tem que fazer alguma coisa diferente. Com certeza. E uma coisa eu digo para o senhor, se você estiver pronto, se estiver preparado, qualificado, as oportunidades elas aparecem. É uma coisa... É natural. Mas pelo que eu estou ouvindo de você, Kaique, mesmo que não esteja qualificada, o Pernambuco está oferecendo chance de se qualificar. Então, é só pegar o bonde e andar. Exatamente. Todos os dias, a nossa secretaria, não só a nossa secretaria, mas todo o governo, com diversos programas educacionais de melhoria do crescimento, do desenvolvimento. Nós temos o Sistema Fé Comércio também, que é um grande parceiro nosso, o SEBRAE, todos, professor, oferecendo qualificação gratuita de altíssimo nível com padrão de qualidade que, digo para o senhor, não deixa a desejar em nenhum lugar do planeta. Não, não. Eu agradeço, mas nós estamos chegando no fim do nosso tempo hoje, e com certeza nós vamos voltar a falar no futuro, porque na próxima pauta eu vou querer falar especificamente de um dos regiões que você citou. A gente vai evoluindo essa conversa em capítulos, para entender um pouco melhor o que é cada região que você descreveu e quais são as oportunidades. Está bom assim? Perfeito. Eu agradeço a oportunidade e deixo para você, jovem, deixo para você que está começando um negócio uma pequena dica. Busque proporcionar experiências às pessoas. Esse será o grande sucesso dos próximos anos. As pessoas querem se sentir especiais. Então, esteja pronto para isso. Muito legal. Obrigado mais uma vez, Kaique. Eu queria agradecer também os nossos ouvintes e convidar todo mundo a visitar o nosso site, que é o bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast que nós estamos fazendo agora com o Kaique Hannes e o link para o perfil dele no LinkedIn. Lá você vai achar ele, a Kaique, K-A-I-C, e o sobrenome é R-A-N-N-Y-S. Também procurar o nosso podcast em Spotify e salvar as entrevistas do BBN Brasil Podcast. Agradecer a você, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus Market Intelligence, Focus M-I, especialista em pesquisa do mercado no setor agrícola do Brasil. Mais informações no site deles, que é focusmi.com, F-O-C-U-S-M-I.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking Tom Riach. F-O-C-U-S-M-I.com.